Síndrome da macumba, um termo que tem se popularizado nos meios aonde se aborda esse tema. Mas o que realmente significa? Vamos descobrir nesse vídeo. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi Caminhos de Axé. Vamos lá! Irmãos e irmãs, antes de começarmos, convido vocês a poderem participar do sorteio rumo aos 100 primeiros inscritos do canal. Estamos pertinho, estamos quase lá, então assista o vídeo que vai aparecer no card acima, veja as regras e concorra ao livro Zé Pilintra de Nicolas Peripoli. Um excelente livro, principalmente para quem trabalha com seu Zé e quem tem curiosidade de saber mais sobre essa palavra. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá esteja com todos vocês. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e quintas-feiras, entre 8 e 9 horas da noite. Nas comunidades das redes sociais, tem-se visto muito sobre uma postagem que se intitula Síndrome da Macumba ou Doença da Macumba ou Mal da Macumba. E o que realmente significa isso? A síndrome da Macumba, meus irmãos e minhas irmãs, é quando a pessoa se coloca como alvo de Macumba, ou seja, no sentido pejorativo, falando que ela está sendo sempre vítima de magia, vítima de fritissaria, que sua vida não anda para frente porque alguém fez algo para ela, fez um trabalho, enfim, o que seja. E isso é um problema muito sério. É muito sério por quê? Porque, para podermos contextualizar essa síndrome, nós temos que entender que, de fato, existem trabalhos feitos. Claro que tem. Existem pessoas, infelizmente, que usufruem das energias da boa espiritualidade na sua forma reversa, ou seja, de uma forma mal intencionada, de uma forma que venha a prejudicar as pessoas ou até obter facilitações através de entidades de baixa vibração para poderem conseguir coisas que geralmente são relativas à matéria, como, por exemplo, uma promoção do serviço ou, então, uma renda inesperada, só que não de uma forma salubre, ou seja, não de uma forma adquirida, uma forma conquistada. Tenta-se achar um atalho para a materialidade trivial. E isso é muito sério. É muito sério. Mas vamos voltar ao contexto da síndrome da Matuba. Nós temos, por exemplo, um indivíduo ou um indivíduo. E a vida dele não anda, a vida dele está sempre andando para trás, e ele sempre coloca na cabeça que alguém fez algo para ele, que alguém fez um trabalho, que alguém fez qualquer coisa que atrapalhe o processo evolutivo dele. Por mais que isso aconteça, que de termos pessoas mal intencionadas no meio umbandista, no meio espiritualista em geral, nem sempre, aliás, quase nunca, somos alvo de trabalhos, alvos de magias, alvos de feitiçarias. O que acontece, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando nós adquirimos essa síndrome da Matuba, ela vai servir para você de subterfúgio. Ou seja, vai servir para você de desculpa para poder justificar as suas falhas, justificar os seus fracassos, justificar os seus erros. Um exemplo claro disso, ah, eu não consigo um trabalho, ah, é porque fulana que não gosta de mim, mandou fazer um trabalho contra mim. E será que realmente é isso? Aliás, será que realmente é somente isso? Nós temos que analisar a contextualização geral. Nesse exemplo, vamos supor, a pessoa está desempregada e não consegue um serviço. Mas o que a pessoa está fazendo para poder mudar esse cenário, mudar essa contextualização? Por acaso ela está acordando cedo, levando seus currículos e fazendo boas entrevistas, está se capacitando a cumprir determinada função a qual ela pretende ingressar no mercado de trabalho? Ou então nós podemos pegar um outro aspecto, ah, vai tudo mal na minha família, brigamos constantemente e isso só pode ser obra de feitiçaria. Como que é o tratamento dessa pessoa para com seus familiares? Existe diálogo, existe compreensão, existe amor. Por que nós temos que analisar todo um contexto, meus irmãos e minhas irmãs? Porque por mais que exista magia negativa, por mais que ela exista para poder atrapalhar o processo evolutivo das pessoas, não quer dizer que tudo que acontece nas nossas vidas é algo de feitiçaria. Nós temos que entender que como espíritos, vivendo uma experiência humana nessa terra, nós teremos uma trajetória de vida em que cometeremos mais erros do que acertos. Por que isso? Porque são os erros que nos levam aos aprendizados mais valorosos. Ninguém aprende, por exemplo, pessoal, quando está tudo bem. Quando você tem um bom emprego, que você ganha bem, que o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado está indo muito bem, se seus filhos estão com saúde, se nada na sua vida é passivo de reclamação. E isso existe um motivo. Por quê? Porque nós não aprendemos com as coisas boas. Aliás, as coisas boas, elas acabam por ser uma consequência. Vamos entender pelo seguinte contexto. Como eu falei, nós temos uma trajetória nessa terra que é marcada por mais erros do que acertos. Porque nós devemos viver, devemos errar, mas errar com a intenção de sempre se corrigir. Porque é na dor, é na frustração, é no fracasso que nós descobrimos e revelamos para nós as nossas verdadeiras potencialidades. E esse é um dos maiores motivos pelos quais temos o ciclo reencarnatório nessa terra. Porque nós descemos a terra sempre em ciclos reencarnatórios, porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos e temos que galgar um caminho de evolução. E esse caminho, pessoal, não é um caminho reto, é um caminho tortuoso, é um caminho com espinhos. O importante não é o que você sofre, mas o que você aprende com esse sofrimento. Porque é na dor que nós extraímos os melhores aprendizados. E a pessoa, quando é acometida pela síndrome da macumba, ela não consegue ver que ela está nessa terra com o intuito de falhar, com o intuito de errar. Mas errar sempre procurando corrigir e errar procurando o acervo. Aí nós voltamos naquele exemplo. Fulano, fulano, está sem emprego e fala que fez um trabalho para ela. Será que é um trabalho? Ou será que essa pessoa não está fazendo nada de diferente para poder reverter essa situação? Nós temos que analisar os dois lados da moeda, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? A síndrome da macumba, ela é perigosa. Quando eu falo de síndrome da macumba, a gente pode até tratar num viés psicológico. Porque a pessoa entra numa histeria tão grande, ela entra numa fissura, de que tudo na vida dela gira em torno de magia. E quando não gira em torno de magia, é porque determinado Exu está punindo, determinado Exu está castigando, ou então, ah, levei uma surra de Beto Velho porque eu fiz tal coisa. Não é assim que funciona, pessoal. Nós temos que entender que a espiritualidade, quando nós a exercemos da sua forma plena, na sua forma sadia, ela só vai nos trazer benefícios conforme o nosso amadurecimento e merecimento. Quando nós nos colocamos na condição de vítima e achamos que tudo é obra de macumba, tudo é obra de cor, tudo é obra de karma, aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque nós passamos a justificar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, em cima do metafísico, ou seja, aquilo que vai além do plano físico. E não é dessa forma que a banda toca. Nós temos que ver o contexto por outro lado. Se nós queremos resultados diferentes para a nossa vida, se nós almejamos de fato bons resultados, nós temos que correr atrás. Nós temos que errar, porque é no erro que vamos conseguir acertar. É no erro que nós evoluímos. E nós temos que aceitar isso como uma máxima em nossas vidas. Porque se fosse para virmos para a terra só para acertarmos perdão, não haveria motivo de nós voltarmos. Porque quem somente acerta alcança um nível de perfeição. E perfeição somente Deus. Só Ele que é perfeito em todos os aspectos e somente Ele acerta, porque Suas virtudes divinas proporciona que Ele cometa sempre acertos. Os erros para nós é uma escola. E muitas vezes nós condenamos esses erros. E nós temos que ver que somente dessa forma nós conseguimos evoluir. É falhando, é errando. Não é obra de magia. Não é obra de macumba. A gente tem, sobretudo, que nos responsabilizarmos por nossas decisões, por nossas escolhas. Eu mesmo estou passando por um certo probleminha aqui, pessoal. E eu não vou culpar a Deus, eu não vou culpar a macumba, eu não vou culpar a inimigo. Graças a Deus não tem nenhum, eu acho. E, veja bem, isso foi consequência das minhas escolhas. Foram consequências dos meus atos. E agora eu vou aprender com esse erro. Eu vou aprender para que eu não venha cometê-lo de novo. Porque essa é a chave. É a chave, inclusive, meus irmãos e minhas irmãs, se você realmente estiver com o pensaria, com o trabalho feito, é a chave também para que você reverta essa situação. Porque de nada adianta você pedir para determinada entidade desmanchar o trabalho se o seu mental, se o seu psicológico não estiver preparado e adaptado para mudanças. Porque as mudanças que vêm do amadurecimento do ser é que propiciam o equilíbrio energético para tornar receptiva as energias dos guias que vão desmanchar o eventual trabalho. E são raras, às vezes, são raras, às vezes, até mesmo que a tal da macumba pega. Porque é tudo uma questão de magnetismo. Nós temos que... Isso é uma prioridade. Isso é uma prioridade, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que aprender a nos responsabilizarmos por nossos erros. E isso não é somente para nós, humanistas. Isso serve para todas as religiões. Não é incomum nós vermos em determinado meio religioso, sem dar nomes, Obviamente, fulano ou ciclano falar Ah, Deus está me castigando por eu estar passando por isso. Ou seja, a pessoa se exime da responsabilidade dos seus atos e culpa a Deus e que colocou numa condição de sofrimento, numa condição de plagilamento, quando, na verdade, esse sofrimento está sendo auto-infringido. Ou seja, nós mesmos procuramos. Portanto, meu irmão e minha irmã, tomem muito cuidado com a síndrome da Matoa. Porque isso pode te causar problemas, sobretudo psicológicos. Você pode criar uma obsessão por essa condição ao ponto de que nada vai dar certo na sua vida e ainda você vai estar culpando a Deus, ao Orixá, aos guias, por não intercederem por você. Quando, na verdade, o maior intercessor, até mesmo em casos de feitiçaria, o maior intercessor sempre é você. Os guias vão lhe auxiliar, mas a mudança depende exclusivamente de nós. Sejamos responsáveis por nossos erros e sejamos gratos pelos nossos acertos, porque essa é a intenção de estarmos nessa Terra, para evoluirmos através da correção das imperfeições e sempre se elevando com muita humildade, sabedoria, complacência, empatia e, claro, muito amor. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever e compartilhe o vídeo com os amigos através das redes sociais. Axé para quem é de Axé, Amém para quem é de Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!